Neste vídeo, abertura, mesa diretora, pregadores, as mulheres e propostas aprovadas na 28ª CGADB, ocorrida na cidade de Salvador, Bahia, no ano de 1987. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana, do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilhe com seus amigos para que mais gente conheça o canal. A noite de 19 de janeiro, celebrizou-se pela abertura da 28ª Assembleia Geral da CGADB, com a presença de cerca de 2 mil pessoas, a qual compareceram centenas de pastores com suas esposas e filhos. O pastor Demerval Lopes Serqueira, hospedeiro da convenção, saudou os representantes oriundos de todas as partes do Brasil e disse que a convenção geral era o banquete que os baianos esperavam há muito tempo e que, em mercê de Deus, segundo ele, ora acontecia. Suas palavras foram referenciadas pela multidão em glórias e aleluias, endereçadas ao Senhor Jesus. O coral e a banda de música da igreja em Salvador tiveram participação marcante, além de cantores especialmente convidados. Vários oradores se revezavam na pregação da Palavra de Deus e o doutor Luiz Costa, então presidente do Conselho Administrativo da CPAD, saudou o governador eleito pelo Estado da Bahia, doutor Valdir Pires, que dissertou longamente sobre as suas perspectivas para o mandato que lhe foi confiado. Presidente, Alcebiades Pereira Vasconcelos. Primeiro vice-presidente, José Wellington Bezerra da Costa. Segundo vice-presidente, Avelino Maicá da Silveira. Primeiro secretário, Gilberto Gonçalves Malafaia. Segundo secretário, Iris Goulart Seixas. Primeiro tesoureiro, Paulo Alves de Souza. Segundo tesoureiro, Temóteo Ramos de Oliveira. Foram pregadores nas reuniões noturnas os pastores Idecaso Takayama, Edno Fonseca, Gilvan Rodrigues e Berna Johnson. Cantores sacros se revezaram durante os cultos, além da participação do coro e da banda da igreja em Salvador. Um fato que se repetiu nesta Assembleia Geral foram as reuniões à parte das esposas de pastores presentes em Salvador para a troca de experiências, palestras e momentos de louvor a Deus. A ideia surgiu em Anápolis, quando, sob a liderança da irmã Iracilda Costa, as mulheres tiveram seu primeiro encontro numa convenção. Em Salvador, foram realizadas duas reuniões orientadas pela irmã Iracilda Costa. Diversas líderes fizeram uso da palavra. As irmãs Elsa Brooks e Antonieta Rosa falaram de suas experiências com a pregação do Evangelho e a realização de encontros femininos. A irmã Marina da Silva Soares, de Campinas e São Paulo, teceu considerações sobre o trabalho social de sua igreja, onde foi recentemente criado o Centro Infantil Maria da Silva Soares, que hospeda 80 crianças em regime de creche pré-escola. Já a irmã Esther Virginiano falou das atividades das mulheres de sua igreja no Brás São Paulo, onde, entre outras coisas, são responsáveis pelo lar dos velhos e desamparados. Como se vê, foram encontros positivos que revitalizaram a fé das esposas dos pastores e permitiram a elas um bom aproveitamento do seu tempo em Salvador. Diversas propostas foram aprovadas pelo plenário e depois serão publicadas em forma de resolução. Mas a principal decisão convencional foi a aprovação do Estatuto da CGDB, cuja discussão consumiu quase todo o tempo da Assembleia Geral, só terminando na quinta-feira à noite. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto